Então, gente, ingredientes todos aqui já, já está tudo separadinho, vou precisar de duas formas 20 cm de diâmetro, porque assim, gente, olha só, a minha forma é baixinha, ela não é bem alta, ela acho que é uns 7, 8 cm de altura, vou ter que fazer nela. Então, eu estou fazendo em duas, eu vou dividir a massa e vou fazer 4 discos de massa, mas se você tiver uma forma mais alta, de 10 cm, a massa que eu vou fazer aqui, você pode colocar em uma forma única de 20 cm, por 10 cm de altura. Aqui tem o leite, já estou aqui com os ovos, margarina, açúcar, trigo, fermento e baunilha, né, que eu vou utilizar. E aqui já está aqui a tigela da batedeira, a minha balança e a minha batedeira, né. Então, vamos começar agora, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá? A margarina tem que ser 80% lipídios, tá? Eu utilizo essa aqui da Qualy, mas eu gosto muito de usar também a Doriana. 100 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar. Tá aqui, 4 ovos. Agora eu vou bater na batedeira, velocidade é alta, por pelo menos 5 minutos. Então, gente, olha só. Então, fica assim, gente. Às vezes, acaba dando uma talhadinha, mas assim, não tem problema, tá? Às vezes, a gente acaba batendo demais, demorando muito para misturar os ingredientes, acaba que é dar uma talhada. Isso não vai interferir em nada, tá? No resultado final da sua massa. Então, agora são 280 gramas de farinha. Normalmente, essa quantidade de farinha, eu divido em 3 vezes, tá? Para estar colocando. Mas vai da sua preferência. Se você quiser estar dividindo em 2 vezes, em 3, em 4 vezes, tá? Mas o importante é que você não coloque tudo de uma vez. Você tem que ir colocando aos poucos e ir misturando com o fuê, tá? Depois que você misturou toda a farinha, Agora, vem a vez do fermento. Então, eu utilizo esse fermento aqui, mas você pode estar utilizando aí o fermento da sua preferência, tá? Então, é uma tampinha para essa quantidade de massa, tá? Se você for fazer dobrada, você pode estar fazendo também, só que aí você tem que colocar duas tampinhas de royal. Aqui é uma tampinha cheia. Ou uma colher de sopa. Olha só, agora é só misturar muito bem aqui e depois a gente vai vir com o leite, tá? E aí, gente, o leite tem que ser bem quente, tá? O leite, então, eu aqueço no micro-ondas e depois que ele está bem quentinho, eu aqueço mais ou menos 40 segundos e depois disso eu já venho aqui direto e coloco na massa. Agora, eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, tá? Não coloca muito porque senão vai ficar muito injetivo. Porque eu acho que quando eu coloco demais, fica injetivo. Olha só a quantidade que eu coloco. Uma, duas gotinhas. Só para dar aquele gostinho de baunilha, tá? Gente, a massa de chocolate, eu já tenho receita no canal, mas assim, eu posso trazer também para vocês nesse tamanho de forma de 20 centímetros por 10 de altura, tá? Misturei tudo muito bem. Então tá, gente, 100 ml de leite, eu vou esquentar no micro-ondas e já venho para estar colocando aqui na massa. Papel manteiga, eu costumo sempre colocar antes, mas hoje eu me atrapalhei e acabei esquecendo. Aqui então é muito fácil, porque o que está iniciando eu vou mostrar, tá? Muito fácil de você estar colocando papel manteiga. Você vai marcar ali com seus dedos, né? Deixar marquinha. Depois você vai cortar aqui com a tesoura. E pronto. Voltei aqui com a massa. Agora é só colocar o leite quente, tá? E aí misturar. É importante você misturar muito bem. Olha que massa linda que fica, olha. Prontinho, gente. Massa pronta. Agora tem um segredinho que eu sempre faço, que eu aconselho você a fazer também. Vou mostrar aqui para você. Uma espátula, tá? Se você não tiver, pode usar uma colher ou alguma coisa que você tenha. Vem aqui por baixo e mexe aqui por baixo, tá? Porque pode ser que tenha algum gruminho, alguma farinha ali embaixo, algum ingrediente que não se misturou. Essa é uma coisa muito importante que você deve estar fazendo, tá bom? Olha só, gente. Que massa mais maravilhosa e linda. Está pesando aqui para a gente medir certinho aqui, metade em cada forma, tá? Olha só, gente. De 415 a 420 gramas, deu para cada forma, tá? Então, a sua massa, se você for colocar em uma forma de 20 centímetros por 10, ela vai dar em torno de 850 gramas de massa, tá? Mas aqui deu, eu dividi em duas, né? Então, deu em torno de 415 gramas cada forma. Agora, gente, eu vou levar no forno médio, forno a 180 graus, pré-aquecido por 10 minutos tem que estar. E aí eu vou colocar e vou deixar assando lá. Eu acredito que em torno, por eu ter dividido em duas formas, acredito que nos 20 minutos a 30 minutos vai estar assado. Mas se fosse em uma única forma, é em torno de 40 minutos para assar essa quantidade de massa, tá, pessoal? Uma coisa que é muito importante aqui para vocês, sempre pré-aqueça seu forno, sempre que você for assar alguma coisa, 10 minutos pré-aquecido, que é para a sua massa dar super certo, tá? Se vocês têm costume de fazer bolo sempre, então é bom sempre ter um papel manteiga aí na sua casa. Não é muito caro para comprar e eu aconselho para estar comprando porque é muito mais prático para você estar desenformando o bolo, tá? Então, gente, olha que massa mais linda é essa. Então, ela já está fria, né? Então, aquela massa com 4 ovos, que eu passei receitinha para vocês, me rendeu duas formas, só que ficou baixinho. Então, eu vou dividir, vai dar 4 discos de massa e 3 discos de recheio, tá bom? Vou pegar uma faquinha aqui para a gente cortar aqui nas laterais. Eu nunca unto as laterais, tá? E isso faz com que o bolo cresça melhor para a massa grudar aqui nas laterais e para ela subir bem certinho, para ela não baixar, tá? Então, é muito importante que você só coloque o papel manteiga embaixo ou unte na parte de baixo do bolo. E nas laterais, não precisa untar. Olha só que massa mais maravilhosa, gente! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você receber notificação de vídeo sempre que eu postar. E já deixe seu like no vídeo. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus